Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo para o canal pessoal, um vídeo diferente do conteúdo que eu sempre faço, é um vídeo mais informativo, uma novidade que o Youtube trouxe para nós criadores, nós que somos Youtube, que trabalhamos nessa plataforma, uma novidade muito boa, é sobre o Brand Connect, chegou um e-mail para alguns criadores do Youtube, aqueles canais que estão monetizados, mas não estão verificados com o endereço, que ainda não chegou o PIN, esses canais ainda, eu acho que vai vir ainda o e-mail, agora só os canais que já tem já a verificação com o PIN, esse já veio o e-mail, já está apto para poder fazer isso aí, que eu vou explicar para vocês agora. Esse Brand Connect, esse e-mail que chegou, é uma parceria com o Youtube, e grandes marcas, que vão patrocinar o seu canal, dentro do Youtube Studio mesmo, dentro do Youtube, vai vir um e-mail para os criadores do Youtube, e você vai clicar nesse e-mail, é muito simples, muito simples mesmo as etapas, vocês vão seguir as etapas, e rapidinho mesmo vem a mensagem, se você for aprovado ou não, se conseguiu ou não, é muito simples, eu vou mostrar para vocês agora o e-mail que chegou. Aí pessoal, esse é o e-mail que chegou, aí você vai ler com atenção, aí vem essa mensagem aqui, comece a fazer parcerias com grandes marcas no Youtube agora mesmo. Vai ser muito bom, vai ser muito bom, porque as marcas, as grandes marcas, vai pagar para você, aí dentro do Youtube mesmo. Aí você vai seguir, clica aqui, né, agora mesmo, e aí eu não vou clicar porque eu já fiz essa etapa, já foi concluída, vou mostrar para vocês agora o e-mail que veio, já aprovando, é na mesma da hora que vem, não tem negócio de ficar um dia ou dois dias. Aqui também fala como funciona, né, explicando tudinho direitinho, para quem tiver dúvida, é muito simples. Aí já foi o e-mail que chegou, falando que você conseguiu, obrigado por se inscrever no Brand Connect. É muito simples lá, você vai colocar só o e-mail, o seu nome completo, e também tem a opção dos valores, se você quiser que as grandes marcas lhe paguem tanto ou tanto. Aí, mas elas não são obrigadas a pagar aquele valor, vai depender de você. E aí é muito simples, esse e-mail que chegou, fica vinculado com o Youtube Studio, viu? Aí eu já estou no Youtube Studio, pessoal, aí já vai aparecer essa opção que antes não tinha, que é o Brand Connect. E aí eu gostei muito dessa opção aí, tomara que nos ajuda bastante, né? É isso aí, pessoal, gostou do vídeo? Deixa aquele joinha, se inscreva no canal, compartilhe se puder.